E a quarta edição dos Jogos Parapan-Americanos em Guadalajara, no México, começa hoje e tem a maior delegação da história do Brasil já enviada a uma competição para-esportiva. São 222 atletas, 162 fazem parte do programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte. A cerimônia de hasteamento da bandeira brasileira na quarta-feira marcou a entrada da delegação na competição. A bandeira do Brasil foi a terceira a subir na Vila Parapan-Americana. México e Estados Unidos são apontados junto aos canadenses como os principais adversários dos brasileiros.